Tem gente que acredita em superstição, como acabar com uma maré de azar. Às vezes as coisas simplesmente não dão certo, o tal do azar está lá. Entrando de sola na situação, bater na madeira, não passar embaixo de escada, o que fazer? Quando há no futebol, então nós. Dizem os mais antigos sobre a velha máxima de ter um sapo enterrado atrás do gol. Por isso a bola do nosso time não entra, que coisa. O São Carlos agora procurou uma vitória. Eu creio que esse jogo é o jogo principal para a gente ganhar. Buscar a vitória do começo ao fim do jogo. O Velo não ganhava fora de casa nessa Série A2. Não tinha jeito, não tinha, no passado. O jogo em São Carlos foi o divisor de águas, noite de quarta. Mas Leandro Miranda quis evitar. Logo no começo ele tenta nesse chute cruzado, alto, mas sem direção. Preste bem atenção nesse lance aí. Será a única finalização do atacante Jackson que você verá. Cruzamento de Tácio e o camisa 9 São Carlense cabeceia com perigo, por cima. O Velo criou aos 10 minutos. Escanteio cobrado por Moisés. No toque de cabeça o goleiro se atrapalha e quase o primeiro tento velhista. Muito perigo. Falta cruzada na área do rubro verde e o zagueiro João Paulo salva em cima da linha. Na sequência a Rony segura. E foi a missão de João Paulo no jogo. Aos 19 ele sente contusão e é substituído por Eric. Moisés completou a missão lá na frente. Dá drible desconcertante no zagueiro em lindo lance e toca para o meio da área. Rafinha completa no cantinho de Ronaldo. Belo gol. 1 a 0 Velo. O segundo gol tinha hora marcada para acontecer. Aos 26 minutos. Só não avisaram o Reginaldo que cara a cara chutou para fora e perdeu. Começaria a aparecer um personagem especificamente no jogo. Que azar que nada, rapaz. A matemática explica. Competência mais sorte igual a Rony. Vamos às modalidades. Rony sem dar rebote. A cabeçada de Flávio. Igor de fora da área. Uma pancada de branco e mais uma defesa. Tem o Leandro Miranda também. Rasteirinha e adivinha. O Velo tentou também. Moisés cabeceou e o perigo rondou a meta de Ronaldo. No segundo tempo teve mais sessão defesas. E uma bela sessão sorte também para o arqueiro velhista. Sorte. Leandro Miranda cobra a falta. E como passou perto. Lançamento na área. E a zaga salva quase em cima da linha. Ufa. O ápice da sorte do número 1. Luizão toca antes de Denner. E Rony torce muito para que a bola não entre. Sai zica. E mais defesas de Rony. Num chute de fora da área. E outro. Ele espalma. Tem espaço até para milagre. Sobra na área após escanteio. E ele faz o impossível. Que defesa. Chance do Velo só mesmo com o Moisés. Jogada individual e batida no cantinho. Ronaldo espalma pela linha de fundo. Teve tempo até para confusão. Casão sairia para a entrada de Murilo Moreno. A quarta árbitra não havia autorizado a alteração. O árbitro expulsa Casão por cera. Mas volta atrás após perceber o erro. No fim das contas. Primeira vitória do velão fora de casa. Lembra da luz no fim do túnel. Sobre a classificação. Então. Ela não se apagou. Ainda está lá.